Como um doce mariachi, que jogou na bunda da sereia, um cintelou o branco e o iachi, luta com a esquina e saca, tem um pesado em algum mar, se comprou o guacamole, e o futebol no mar. Apagai o marinheiro, apagai o marinheiro, apagai o marinheiro, apagai o marinheiro, que vai com o show da terra hoje, pra todo mundo trabalhar, então eu sou uma panela, vou em internet e navegar, e conversando com a lora.